Colegas advogados, eu estou aqui na cidade de Martinópolis, na zona norte do estado do Ceará. Eu estou abraçando todos os meus colegas advogados nessa região. Eu sou Luiz Antônio, sou candidato a desembargador pela vaga do 5º Constitucional da OAB ao Tribunal de Justiça do estado do Ceará. E estou pedindo para que os colegas participem desta eleição agora em maio de 2013. Os colegas participem, vão às urnas, me permitam que seja o seu representante no 5º Constitucional pela OAB do estado do Ceará. Muito obrigado, um abraço a todos.